Olá, seja bem-vindo ao JR Business. O programa vai falar hoje sobre uma marca que está na vida dos brasileiros há 80 anos. Quando o assunto é o setor de alimentos, ela aparece em destaque em todas as pesquisas. É claro que estamos falando da sadia. E para falar sobre a marca e sobre o papel da sadia na economia brasileira, eu converso hoje aqui com o Luiz Franco, que é diretor de marketing e inovação da BRF. Luiz, seja bem-vindo ao JR Business. Muito obrigado, sempre um prazer falar de sadia. Antes da gente começar a entrevista, eu só quero lembrar você que toda terça-feira, a partir das sete e meia da noite, tem um episódio novo do JR Business nas plataformas digitais da Record ou a nossa versão em podcast no seu aplicativo preferido. Luiz, para começar, eu queria que você contasse um pouco sobre a história da sadia. Como é que surgiu a marca? Como é que foi a evolução disso no Brasil? É curioso. A sadia é uma empresa que foi fundada em 1944 na cidade de Concórdia, em Santa Catarina. E a empresa se confunde com a marca. E ela começou como um moinho que vendia suínos para algumas empresas, para as pessoas da região. E foi, aos poucos, ali, entendendo, com muito foco já, com foco no consumidor. É um espírito empreendedor bastante grande. Foi entendendo as necessidades dos consumidores e foi se aperfeiçoando e crescendo. É curioso falar até do nome, né? Que você tinha, a empresa chamava Sociedade Anônima Concórdia, né? E esse S-A e o final da palavra Concórdia que formou aí a sadia, né? Que tem esse nome que acaba sendo aí sinônimo de alimentos no Brasil, de qualidade, etc. Nasceu dessa forma. Agora, a Perdigão também faz parte da BRF, mas antigamente era uma concorrente, né? Isso. Elas eram bastante concorrentes. A Perdigão foi fundada em 1934. Então, a Perdigão, esse ano, faz 90 anos, né? A BRF faz 90 anos. Mas aí, a partir de 2010, houve um processo de fusão e hoje se formou a BRF, né? E hoje essas marcas são marcas da BRF. Sadia e Perdigão, mas a BRF tem outras marcas. Você pode, assim, elencar rapidamente quantas marcas a BRF tem no Brasil? É, eu vou falar das marcas de margarina, que eu acho que são as mais conhecidas, né? Então, a gente tem também a marca Qualy, que é número 1 em margarinas. Marca Claybon, que é a marca mais antiga da casa aí quando o assunto é margarinas. E também a marca Deline, que é a nossa marca regional do Norte e Nordeste. Voltando a falar de sadia, eu queria que você falasse um pouco, assim, qual foi o primeiro produto lançado pela sadia e quantos produtos tem no portfólio hoje? Olha, o primeiro produto é difícil precisar, mas você tinha ali um abatedor de suínos, né? Era uma empresa de suínos, mas eu diria para você que o primeiro grande ícone, né? Veio aí na década de 60, que é o presunto sadia, que até hoje é líder e sinônimo de categoria de presuntos no Brasil. Quantos produtos tem no portfólio da sadia? Olha, o sadia, cerca de 300 produtos. Ah, são muitos produtos, então? São muitos produtos, são muitos sabores, são muitas categorias que a gente atua hoje no Brasil. Tem um fato curioso, né? Em 1973, a sadia, para poder distribuir os seus alimentos com qualidade e frescor, começou a usar transporte aéreo, né? Em 1973. E a família, na época, começou a tomar gosto por essa questão de transporte aéreo, etc. E isso se tornou uma das empresas conhecidas aí da década de 80, 90, na aviação, que foi a Transbrasil, por exemplo. Então, a Transbrasil nasceu de um esforço da sadia em levar produtos frescos, produtos de qualidade de Santa Catarina para o eixo Rio-São Paulo. Hoje está no Brasil inteiro e exporta para outros países. Hoje nós estamos em todo o Brasil e exportamos aí para pelo menos umas 40 países em que, se você conversar com a turma lá, com o consumidor, ele vai saber o que é sadia e vai estar dando bastante valor a essa marca. Isso que é o mais importante. Principalmente com o brasileiro, né? Quando o brasileiro viaja para fora do Brasil, eu já passei por isso várias vezes e já estou te contando uma experiência. Quando a gente viaja para fora do Brasil e entra no mercado, 90% das marcas a gente não conhece. Então, você olha assim, putz, será que isso aqui é bom? Será que isso é bom? Será que aquilo ali é legal? Aí, quando você vê uma marca conhecida, sadia, perdi ganho, então você fala, opa, isso aqui eu confio, sei que é bom. Então, acontece muito isso? Vocês têm esse resultado? Acontece. Acontece bastante. Uma história curiosa, né? Agora houve a Copa do Mundo do Catar. E a sadia tem um share altíssimo no Catar. É muito conhecida no Catar. Então, os meus amigos todos que viajaram lá para acompanhar a Copa do Mundo, me mandando foto do supermercado para falar do Catar. A sadia entrou no Oriente Médio em 1975, começou o trabalho dela lá. E hoje tem fábricas no Oriente Médio, é uma marca super relevante. Eu fui diretor de marketing da BRF no Oriente Médio, tive o prazer de estar ali liderando a marca. Ficava em Dubai, ficava nos Emirados Árabes. Tive o prazer de liderar a marca ali quando a gente inaugurou a fábrica de Abu Dhabi. E hoje está entre as três maiores marcas de alimentos do Oriente Médio, as mais escolhidas. Dá bastante orgulho, só que lá não é sadia. Hum, é outro nome. Lá chama sadia. Sabe igualzinho. Só é sadia. Porque eles se chamavam assim e aí vocês acabaram aceitando? Exatamente. Eu acho que é um nome bonito para eles, a questão de sadia, etc. E pegou. E a sadia sempre prezou demais por relações longevas. De confiança, de qualidade. Os produtos sempre com um nível de qualidade muito alto. E essa construção aí de 75 para cá no Oriente Médio, bastante importante. Hoje a gente tem bastante destaque. Como é que foi essa sua experiência? Agora é curiosidade minha. Como é que foi essa sua experiência de morar em Dubai? Porque eu imagino que vocês tenham que contratar mão de obra de lá. Como é que é lidar com uma cultura completamente diferente para produzir um produto igual ou muito parecido daquele que é produzido no Brasil? Olha, eu acho que parece mais difícil do que é. Quando a gente lidar com alimento, alimento tem um valor muito grande. E você imagina que a gente está ali trazendo alimentos para um local que há pouco tempo, vamos dizer, há 50 anos atrás, etc., era quase um deserto mesmo. Então, tem muita valorização, é muito fácil, as pessoas gostam demais do Brasil e facilitam o nosso trabalho. Então, temos sim muitos estrangeiros trabalhando lá e todos eles muito alinhados com a cultura de excelência da BRF e da Sadia. Foi fácil lidar com estrangeiro lá? Foi muito fácil. Foi muito fácil. Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei dois anos. Dois anos, é bastante tempo, né? Deu para entender bem a cultura? Deu, deu sim. Isso é fundamental, né? Porque quando você fala de comida, isso está totalmente embedado na cultura dos povos. E não tem jeito. Você tem que chegar, quem chega de fora tem que buscar conhecer, aprimorar, para realmente poder ter o destaque, mas com certeza sempre o respeito à cultura local. O frango hoje é o carro-chefe da Sadia? Ou continua sendo o presunto? Não, o frango é um dos carros-chefes da Sadia. O frango, vamos chamar assim, são os derivados. Então, os empanados e tudo mais que também figuram entre os carro-chefes da Sadia. Hoje é difícil classificar, né? Você sabe que a Sadia é líder em várias categorias, né? Então, somos líderes aí, por exemplo, em lasanha, em presunto, nos pratos prontos, que é um destaque bem importante. A Sadia, ela foi pioneira em várias categorias. Então, quando a gente fala de frango, de empanados, o Nuggets foi um dos pioneiros no Brasil aí, uma marca do início dos anos 80. Atualmente, a gente está falando de frango, Nuggets, enfim, são produtos... Nuggets é processado, né? O frango não. Mas a Sadia agora está se preocupando também mais com a questão da leveza, da saúde. Produtos com menos calorias, digamos assim. Vocês criaram um filé mignon mais leve. Eu queria que você explicasse um pouco o que é isso. E se o consumidor tem procurado por esse tipo de produto com menos calorias, menos gordura. Na verdade, é um frio de filé mignon. A gente já comercializa o filé mignon suíno, que a gente chama de peça in natura. Mas a gente teve essa ideia. Na verdade, não uma ideia, mas uma pesquisa. Tudo nasce da necessidade do consumidor. Então, pesquisamos bastante isso. E a gente criou um frio feito de filé mignon. E a característica que esse corte empresta para esse frio, né? O frio que vai ser usado ali nos sanduíches, etc., etc., é leveza. Tem menos gordura, tem um pouco menos de sódio do que alguns outros frios aí que estão no mercado. Então, a gente enxerga a necessidade do consumidor. A gente sobrepõe essa necessidade do consumidor com as nossas habilidades e capacidades, né? E se desafia a entregar. E se desafia a entregar. E, assim, o desafio maior dos produtos saudáveis é você entregar sabor. Porque as pessoas não têm jeito. Quando elas vão à mesa, elas precisam de sabor. Então, nós que somos especialistas em sabor, a gente não pode deixar esse atributo para trás. Então, esse produto que a gente chama de mignoneto, que é um produto 100% de filé mignon suíno, ele, sim, ele entrega saudabilidade, mas, principalmente, ele entrega sabor. Como é que está a aceitação disso? Olha, está sendo muito boa. A gente está iniciando, iniciando por São Paulo, pelas padarias. As padarias acabam que representam muito, né? Desses frios, mas agora abrindo, né? Para todo o Brasil, a gente tem tido uma ótima aceitação. Mas a Sadia também foi pioneira na produção de produtos congelados. Sim. Como é que é a aceitação do público brasileiro nesse tipo de produto? É uma boa aceitação, né? A gente tem os produtos congelados como sinônimo de praticidade, né? São produtos que, embora estejam congelados, eles saem do freezer para a mesa muito rápido. E é importante dizer, né? Que nós trabalhamos, nós fazemos os produtos na nossa fábrica e ele é imediatamente congelado. E isso acaba sendo, talvez, uma das mais efetivas formas de você conservar o produto. Então, quando a gente conserva esse produto congelado e em poucas horas você leva do freezer para o forno, para a mesa, você está com o produto fresco. Isso é bastante importante, bastante importante salientar, porque às vezes se tem uma ideia que o produto congelado é um produto muito carregado em conservantes, etc. Ao contrário, né? O produto congelado, ele não necessita de alguns conservantes que você encontra em outros produtos. Eu queria aproveitar, já que você é diretor de marketing, e falar sobre o marketing da sadia, que é fortíssimo. E a gente tem uma informação de que a sadia foi pioneira também para introduzir o consumo de grandes aves no Natal aqui no Brasil. Isso é verdade? Como é que foi o trabalho para fazer isso? Isso é de 1975. Não se consumia, por exemplo, o peru de Natal? Não se consumia grandes aves, né? E aí a sadia trouxe o peru temperado sadia. E o peru temperado sadia, o peru de Natal, o famoso peru de Natal, acabou se tornando um ícone. Isso é uma tradição americana, né? Com certeza. Quando os Estados Unidos se come há muito tempo. Nações de graça também. É, nações de graça e tudo mais. Sim. E isso foi bem introduzido no Brasil. Como é que é o trabalho de marketing da sadia hoje? Tem um investimento, por exemplo, mais alto do que em outras áreas? É importante o marketing, né? Divulgar o nome, apesar de ser um nome já muito famoso. Não, com certeza. Eu acho que, assim, a nossa parte, né? O quanto você investe no marketing é, de fato, o quanto você quer comunicar para o consumidor e o quanto você está preparado para ofertar e para receber essa demanda. Então, a gente, sim, é muito importante que a gente invista em marketing para a gente contar para o consumidor aquilo que ele está levando para casa, aquilo que ele está dando para a família dele. Então, é super importante você estabelecer uma relação muito transparente. E aí, citando uma questão de transparência também da sadia, a sadia foi a primeira marca de alimento a ter o saque no Brasil. Isso é de 1982. Então, esse viés de transparência, de um diálogo, vamos chamar assim, muito aberto com o consumidor, ele vem desde lá. Hoje, esse diálogo, ele muda um pouco, né? Porque hoje você tem várias plataformas. Então, você tem que monitorar tudo, você tem que estar aberto, você tem que abrir todas as formas de contato que o consumidor tiver. Você não tem que limitar o consumidor a essa ou aquela forma, né? Para você ter esse diálogo com ele. E muitas vezes, isso nasce de um primeiro passo nosso, que é fazer uma boa campanha de comunicação, trazer uma boa solução para o consumidor. E todas essas soluções e comunicações nascem da necessidade do próprio consumidor. Eu queria falar um pouco sobre publicidade. Vocês trouxeram agora de novo uma campanha, a campanha do Nem a Pau Juvenal, que ficou muito famosa em 2006, se não me engano. Qual foi a repercussão disso agora? Assim, a gente estava falando de 2006, mais de 15 anos depois, né? Como é que foi, está sendo essa repercussão agora? Foi muito legal. Foi muito bacana. O Juvenal é um personagem icônico, histórico da Sadia. Nada mais é que um público que a gente valoriza demais, que é muito importante para a gente, que é o fatiador. Esse cara é super relevante. Por quê? Porque as pessoas perguntam para ele qual marca, etc. O fatiador, ele está na padaria. Na padaria e no mercado, né? Na padaria e no mercado. Porque, apesar do mercado oferecer já os itens fatiados, no Brasil ainda 80% do consumo é peça fatiada na hora. O Brasil é exigente. E eu peço para fatiar na hora. Exato, exato. Está crescendo bastante o fatiado pronto, mas o fatiado na hora ainda é 80% do consumo no Brasil. Por quê? Você acha que o consumidor não sabe se aquilo ali foi realmente fatiado no dia, se aquela data de validade está certinha? Eu acho que, assim, existe a tradição. O consumidor está muito acostumado a ir lá, pedir o seu frio para o fatiador. Muitas vezes cria uma relação de intimidade, conhece o nome, etc. Por isso que a gente trouxe o Juvenal como, assim, uma proximidade, uma intimidade do Juvenal. E o Juvenal aí tenta empurrar uma outra concorrência. A dona ali, ela refuta e explica para ele que, olha, Juvenal, para mim é só sadia e nem a pau Juvenal. Eu acho muito legal essas campanhas que viram expressão popular. Minha mãe falava isso quando ela queria falar alguma coisa para mim. Eu aposto isso, mas nem a pau Juvenal. Ela falava, virou uma expressão isso, o brasileiro passou a usar. Isso quer dizer que a campanha de marketing deu certo. Com certeza. Agora vocês trouxeram o chatbot, a inteligência amorosa. O que quer dizer isso? Queria que você explicasse um pouco. Ah, agora está todo mundo falando de IA, né? Inteligência Artificial. E quando a gente fala de comida, e eu falei isso para você, a gente está falando de carinho, amor. E aí a gente pensou em trazer a inteligência amorosa, que inclusive está no nosso nome, Sadi A. E aí a gente realmente trouxe mais um canal de conversa com o consumidor. Mais um canal que a gente pudesse customizar. Mas o que é? Uma plataforma? É uma plataforma de WhatsApp. O consumidor entra lá, ele se identifica, ele fala mais ou menos os hábitos dele, o que que ele prefere, frango, suíno, se ele vai fazer um almoço, quantas pessoas vêm, o que ele está afim de fazer para o almoço. E a gente vai gerando receitas e ideias do que ele pode fazer. Ah, isso que eu queria saber. É um aplicativo, um chatbot, um grupo de mensagem, né? E que ele aprende a fazer as receitas com os produtos da Sadi, ele não consegue comprar um produto ali. Ele consegue também. Ah, consegue também? Ele consegue também. Quando a gente gera receita para ele, a gente coloca ali, olha, tem um parceiro aí próximo de você e tal, no botão, a gente pode fazer o call to action, que a gente fala, que é levar ele para algum site de algum parceiro, dependendo de onde ele está localizado no Brasil. Qualquer embalagem da Sadi que você pegar agora, tem um QR Code ou na frente ou atrás. A grande maioria é na frente, mas se não tiver a frente, está atrás. Você aponta para o QR Code e você vai ali, já vai vir para você uma série de receitas, mas também o caminho para o nosso chatbot. Ah, legal. Agora eu queria falar sobre um outro assunto. A Sadi é uma marca, claro, que já conquistou a confiança do brasileiro, está aqui há 80 anos. Mas como é que a empresa faz para se aproximar das novas gerações, principalmente da geração Z, né? Que agora já vai começar a crescer e que ele tem que consumir o produto do Sadi, porque senão daqui a algum tempo a Sadi não existe mais. Então, como se aproximar dessa geração? Olha, precisa falar de igual para igual. Esse é o grande desafio de entendimento do que essa geração precisa e falar de igual para igual. Senão fica uma coisa forçada, uma conversa meio estranha. Então, você tem que criar realmente uma conexão legítima com esses públicos. Então, eu vou te dar um exemplo, né? A gente, no primeiro semestre desse ano, agora, a gente está com tudo aí, se comunicando com os jovens. A gente esteve no Lollapalooza e a gente está no diálogo com esse consumidor, esse fã. A gente traz essa legitimidade por todos os nossos canais. E agora, após o Lollapalooza, a gente começa a pensar em NBA. E NBA, a gente fala assim, olha, é um esporte. Sim, a gente, logicamente, está de olho no esporte também, uma coisa tão legal, tão bacana quanto o basquete, mas essa turma da NBA virou quase que, né? É quase uma cultura, né? Mas o principal mesmo é o que a gente chama do always on. Ou seja, você está sempre na internet recebendo os estímulos. Esse pessoal é um pessoal que não trabalha com uma tela só. Ele não assiste televisão com uma tela só. É um pessoal de duas, três telas, né? Então, é, de fato, a materialização do diálogo. Ele não vai ficar reativo a uma marca, só reativo. Ele é ativo, ele quer ser ouvido, né? E esse diálogo é algo que a gente promove e, assim, o sentimento nosso de que a escuta é muito importante, a gente traz para os nossos produtos, a gente traz para as nossas plataformas de comunicação, a gente traz para o nosso jeito de trabalhar, né? Essas pessoas fazem parte do nosso time. Hoje a gente tem geração Z no time Sadia e eles têm muita importância para a gente. No Brasil e no mundo, tem crescido muito o consumo vegano. As pessoas que não comem carne, que não comem frango, enfim. Isso tem sido um crescimento, tem acontecido no Brasil e no mundo, um crescimento gigante. Sim. Isso obriga a Sadia e a BRF como um todo a se preocupar mais ainda com a qualidade do produto, daquilo que ela vende? Claro. Não só isso. Não só a qualidade do que ela vende e o bem-estar animal e todas as outras questões que a gente tem, SGE e etc. Mas também nós, a gente não se segura, então a gente tem que criar soluções também para esses públicos. Não só o público vegano, mas também tem o público flexitariano, que é aquele que come carne, mas também não quer comer todo dia. Eu sou esse público aí. Exato. Eu como carne, adoro frango, mas eu não como todo dia. Qual é a solução para mim? Então, tem dois canais de solução aí que a gente trabalha hoje, tá? A gente tem os produtos que imitam carne, e esses produtos hoje na BRF são da linha Plant Plus, então lá você vai ter hambúrguer, kibe, etc. E tem uns que tem gosto, o gosto é bom e parece muito carne. Sim. Você se preocupa com isso? Tem que parecer? Não, com certeza. O paladar, o cheiro, enfim. Não, com certeza. Esses produtos que fazem a mímica da carne, eles têm que entregar, porque as pessoas conhecem, estão esperando, a expectativa é bastante alta, né? E aí você tem um outro viés. O outro viés é o quê? É fazer produtos saborosos, práticos, do próprio vegetal. E aí você não precisa imitar a carne. E essa outra vertente, a gente está ocupando com sadia vegetal. Então, sadia vegetal, por exemplo, tem nuggets de legumes. Tem uma chicken wings de couve-flor. Então, a gente tem uma couve-flor empanada, com bastante sabor, né? Porque as pessoas não precisam sofrer para comer bem. Como é que a sadia hoje se preocupa com os animais, por exemplo? Não só proteção, mas também com o bem-estar dos animais. Como é que é feito isso? Queria que você contasse um pouco sobre isso para a gente. Hoje a gente está em compliance com todas as regras de bem-estar animal. Isso é super importante, bastante importante para a gente. A BRF faz não só isso, mas vai além. Então, a gente falou da marca Qualy, a nossa marca de margarinas. Hoje, cada pote de margarina que você compra de Qualy, outro é reciclado. Então, já foram 12 mil toneladas de plástico recicladas, só de potes de margarina. A gente tem uma parceria aí com o Instituto Eweciclo. Outro exemplo que a gente pode dar é a atenção que a gente tem e o cuidado com os imigrantes. Então, só nas nossas operações hoje, são 7 mil imigrantes trabalhando nas operações da BRF. Venezuela, Argentina, de tudo? Tudo, tudo, exatamente. E aí a gente também, a nossa preocupação também com os nossos fornecedores, com as nossas cadeias. Então, a gente tem um compromisso net zero, que não fica só na BQF, mas ele tem que se expandir para os seus fornecedores. Então, a nossa preocupação com o PSG, ela é genuína, constante. Maravilha. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigado pela sua participação aqui no JR Business. Eu que agradeço. Foi ótimo. Não podemos esquecer que o JR Business está nas plataformas digitais da Record. Se você quiser assistir essa e outras edições, é só entrar lá no YouTube do Jornal da Record, no R7, no Play Plus e também tem a nossa versão em podcast no seu aplicativo preferido. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê. Tchau. Tchau.